Medidas e Quantidades Nada melhor que um chazinho à tarde Aqui tem Meninas! Kitty, Mimi, lanche! Já vamos, mamã! Tenho aqui quatro bolos deliciosos Qual é que vocês querem? Tenho ótimo aspecto Eu quero o de morango Eu vou comer o de chocolate Aqui tens, Mimi E o teu está aqui, Kitty Muito obrigada! É bom? Sim Deixas-me provar o teu bolo? Já tens o teu bolo? Só um bocadinho Prometes-me, Kitty? Sim Está bem Que delícia! Obrigada! É! Isso não foi um bocadinho Foi um bocadão! Ah! Então tira um bocadinho do meu bolo Está bem É mesmo bom Mimi, eu disse que podias tirar um bocadinho do meu bolo E tu tiraste um bocadão Então, tu fizeste a mesma coisa Disseste que ias tirar um bocadinho e tiraste muito Não, não Tirei só um bocadinho pequeninho do teu bolo E tu tiraste um bocado grande Eu tirei um pedaço pequenino do teu bolo E tu tiraste um bocado do meu Estamos quitos Hum, então ficamos assim Pronto, já vai Ai, sabes o que mais, Mimi? Nós falámos um bocadinho Mas eu não tenho a certeza do que é um bocadinho E tu? Hum, estou a perceber Eu também não tenho a certeza Hum Um bolo inteiro Um pedaço Um bocadinho Hum Eu acho que tirei um bocadinho E um bocadinho é bem menos que metade É só um bocadinho Hum Um bolo inteiro Um pedaço Muito Eu acho que tiraste muito do meu bolo Pois eu não acho Acho que tirei um pouco Estás encarnada Está tudo bem por aqui? Gostam dos bolinhos? Sim, é muito bom Então porque tem um ar tão infeliz? O que se passa? Estamos paralhadas Com o quê? O que é o muito ou o pouco exatamente? Bem, mas porquê que perguntam? Ei, isso não foi um bocadinho Foi um bocadão Então tira um bocadinho do meu bolo Está bem Ai Ai É mesmo bom Mimi, eu disse que podias tirar um bocadinho do meu bolo E tu tiraste um bocadão Então tu fizeste a mesma coisa Disseste que ias tirar um bocadinho e tiraste muito Estou a perceber Sim, é muito confuso Sabes a resposta? Sim, sei Diz-nos por favor mamã Kitty e eu também queremos perceber a diferença Vou tentar explicar Como sabem, muito e pouco são coisas bem diferentes Normalmente muito é uma grande quantidade de alguma coisa Enquanto que pouco pode ser um bocadinho Exatamente, como o pedacinho que tirei do bolo da Mimi Certo Mas se ela não tirou um pedaço pequenino Tirou mais e eu só comi um bocadinho do bolo dela Está bem Então a Mimi achou que o pedaço do bolo de chocolate da Kitty era muito grande E a Kitty achou que era pequeno É mais ou menos isto, não é? Sim Bom, depende das pessoas Todas as pessoas veem as coisas de forma diferente Segundo o seu ponto de vista Sério? Estou a ver A mamãe está a dizer que o que eu acho que é um bocadinho Pode não ser o que tu vees como um bocadinho Porque todos temos pontos de vista diferentes Como disse o papá, olhos diferentes veem ideias diferentes Não me lembro de ouvir o papá dizer isso Mas o papá é muito sensato, deviam dar-lhe ouvidos Claro que esse é o teu ponto de vista Olá a todas, cheguei Bem-vindo, papá Como estão as minhas meninas? Estamos bem, papá Nós queremos saber a diferença entre um bocadinho e um bocadão O quê? Mas por que querem saber isso? Porque isto foi o que aconteceu Bom, bom, agora percebo É uma pergunta muito difícil Não percebemos porquê que um bocadinho e um bocadão São tão diferentes para todas as pessoas Por isso queremos saber o que tu pensas Bem, um bocadinho de alguma coisa é uma pequena quantidade Mas não se consegue uma medida exata A menos que se saiba o que é E mesmo assim é difícil de descrever E para muito isso também é verdade? Uhum, com a diferença que muito é uma quantidade grande O que é engraçado é que aquilo que é pouco para mim pode parecer muito para ti O que queres dizer com isso? Por exemplo, quando vamos às compras Estou a ver, eu não percebo nada Quando vamos às compras parece-nos muito longe E isso é muito Mas para ti não é muito longe, pois não, papá? Não, quando somos grandes não parece uma caminhada assim tão grande Mas quando eu tinha a vossa idade parecia-me enorme Oh, já percebo! Vamos pensar mais! Está bem Vamos perguntar à mamã o que ela pensa Querida, senta-te aqui connosco As meninas têm uma coisa para te perguntar Sentes este cheiro? Parece tarte de maçã Nós adoramos tarte de maçã Vamos ver se podemos comer só um bocadinho Podemos? Ainda não, ainda não está pronta Mas depois do jantar podem comer Isso é muito tempo Para mim não parece muito tempo Estou a fazer o jantar, por isso o tempo passa num instante Mas para quem está à espera parece mais tempo Especialmente para ti, detestas esperar? Também não gostas de esperar Bom, e ao contrário Conseguem dar-me exemplos de coisas que parecem passar mais depressa do que vocês gostariam? Sim, quando estamos atrasadas Pois, ou quando estamos na piscina e não queremos sair da água O tempo voa quando fazemos coisas divertidas De contrário, parece demorar muito tempo a passar Mas porquê que passa devagar? Bem, não sei Não é justo! Eu lembro-me de algumas vezes em que dissemos que íamos ao parque só por um bocadinho Mas depois de chegar vocês queriam ficar o dia todo E quando vamos todos às compras E vocês dizem que vão ficar na secção de brinquedos só um bocadinho E depois não querem ir embora Meninas, estão prontas? Não é verdade? E daquelas vezes em que eu digo que vocês podem comer um rupoçado E vocês comem muitos? Está bem, têm razão Vamos tentar não voltar a fazer isso Sim, prometemos mesmo Fico contente por saberem a diferença entre muito e pouco Agora já percebem por que razão é diferente para cada pessoa Acho que tirei um pedaço grande do teu bolo de chocolate Não vais mal? Bem, a tarde deve estar quase pronta Mas de certeza que já não querem Já comeram sobremesa? Ei! Espera lá! Não é justo! Isto sim, é muito tentador Não é justo!